Música Olá meus amigos do 9º ano, boa tarde para vocês meus amigos Vamos então na nossa aula de língua inglesa agora Esse é o nosso primeiro encontro do segundo bimestre Não é isso? Primeiramente eu gostaria de parabenizá-los pelas notas A prova de vocês foi muito legal E aí a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? O material 2, vocês podem abrir na página 318 É isso? Yes, tá? E a gente vai falar sobre música, não é? A gente começa a nossa unidade com uma citação de Bonovox Que é o cantor vocalista da banda U2 Uma banda irlandesa que eu gosto pra caramba, tá? E ele diz Music can't change the world because it can't change people Ele diz A música pode mudar o mundo porque ela pode mudar as pessoas E as pessoas mudam o mundo, né? Então, baseado nessas informações, a gente começa aqui, tá? Com Do you agree with this statement? Você concorda com essa frase, com essa afirmação? Sim, por quê? Tá bom? Ou por que não? Certo? Então, a gente começa aqui no nosso material didático A falar sobre música, não é? E aí a gente vai ter uma primeira atividade pra fazer, tá? Bom Named as one of the twelve most talented child prodigies in the world by the Huffington Post Malachi has been blessed with the amazing gift of music Listen and read about him Então, a gente chega na página 319 do nosso material didático, certo? Onde vocês terão aqui um texto falando sobre um garotinho que é considerado um dos doze prodígios do mundo da música É de todos os tempos Então, uma das crianças mais talentosas, não é? Do mundo, ok? E o nome dele é Malachi Samedi Não é? Que tem nove anos E ele é um prodígio da bateria E ele é muito bom com a música, né? Usa a sua música para mudar o mundo Então, a gente começa a perceber aqui, não é? Algumas informações sobre esse rapazinho que é muito talentoso e que quer usar a sua música para mudar o mundo Isso é muito legal, também é bem importante, não é? E aí a gente vai ler aqui o texto sobre o Malachi Que diz sobre a vida dele, quantos anos ele tem O que ele tem feito, não é? Com quantos anos ele foi admitido na escola de música, certo? Depois, ele esteve perto de realizar o sonho que foi de tocar para o presidente Obama, não é? Depois também a gente vai perceber que ele já fez várias apresentações, certo? E também ele foi chamado para aparecer na TV e fazer uma apresentação Então, todas essas informações estão neste texto Vocês vão dar uma olhada para mim Vocês já sabem como funciona, não é? Inclusive, vocês podem pegar os celulares de vocês para realizar essa atividade Tá legal, vocês vão ler o texto, caso tenham alguma necessidade Podem usar o Google Traductor, sem problema nenhum, certo? E baseado nessas informações, vocês têm aqui uma primeira questão para mim Que vocês vão precisar responder com Yes, no questions Que são as short answers, tá bom? Então, olha só Em pares, então vocês podem conversar com um colega para resolver essa atividade Ou podem fazê-la sozinhos, certo? Em pares, answer the questions about the text Give short answers as possible Tá? Então, ao passo que vocês puderem, vocês darão respostas curtas Tá? Para essas perguntas Elas possivelmente serão Yes, he was No, he wasn't Yes, he did No, he didn't E assim sucessivamente Tá? Então, a gente já trabalhou com as short answers Vamos trabalhar com verbos no passado, certo? Então, esse tempo verbal que a gente começa a trabalhar agora é o simple past E aí, baseado nessas informações Vocês vão me dar aqui as possíveis respostas, certo? Para essa atividade, tá bom? Então, a gente tem Quando o Malat tinha dois anos O Malat tinha dois anos Quando ele foi para o set de bateria pela primeira vez Não é? Quando ele tocou bateria pela primeira vez Ele tinha dois anos de idade Sim ou não Não é? Ele começou a andar antes de tocar bateria Não é? Depois A mãe dele achava que ele seria um baterista Depois Os músicos mais velhos apreciaram o talento de Malat? Malat está preocupado sobre as outras crianças ao redor do mundo? Essas são perguntas que vocês responderão com sim ou não Não é? Yes, no question Certo? E aí, baseado nessas informações Vocês realizam para mim essa primeira atividade E a gente segue para a página 320 do nosso material de idade Onde vocês têm uma segunda atividade Que é um build-up Ok? Bom Vocês vão fazer para mim uma pequena atividade Aqui na questão de número 1 Onde vocês têm um quadro cheio de palavras Certo? E nós temos aí uma tabela com quatro Não é? Quatro tópicos Que são Os substantivos Os adjetivos Os verbos E os tipos de música Então a atividade inicial de vocês Para essa nossa primeira aula de inglês É observar as palavras que a gente tem aqui dentro desse quadro Certo? São várias palavras São mais de 15 palavras E vocês vão colocar cada uma das palavras no seu lugar corretamente Certo? O que é que é não? Não é substantivo Uma palavra comum que a gente utiliza no nosso dia a dia Não é? Adjectives são os adjetivos São as palavras que a gente usa para qualificar alguma coisa Para caracterizar alguma coisa Depois Verbos Não é? São que descrevem uma ação E os tipos de música obviamente estarão bem claros aí para vocês Certo? Por exemplo Folk music Não é? Ou country Jazz Pop music Slick, clack music Alguma coisa desse gênero Tá bem? E aí Vamos para a sessão interaction Aqui embaixo Onde nós vamos fazer uma segunda atividade para responder algumas perguntas Certo? De acordo com você Então elas são perguntas direcionadas a você Portanto as respostas serão sempre pessoais Answer The questions according to yourself Responda as perguntas de acordo com você mesmo What's your favorite kind of music? Qual é o seu tipo favorito de música? Lembrem que vocês podem sempre usar o celular, tá? Para fazer uma pesquisa caso vocês tenham alguma necessidade List Three of your favorite sounds Escreva Sobre música por lá Tá bom? Do you turn down the music when you are studying? Você costuma baixar a música quando você está estudando? Uma que às vezes nem dá, né? Para a gente escutar a música e estudar ao mesmo tempo Acaba não dando muito certo Tá legal? Mas se vocês escutam então Sim ou não Tá bom? E vocês darão as respostas de vocês para essas atividades que a gente tem aqui Tá legal galera? Essas são as primeiras atividades que nós faremos Ok? Do nosso segundo bimestre Certo? Eu já estou aqui com o livro number two É o livro número dois Não é de língua inglesa que o meu Certo? Vamos aproveitar os nossos materiais e exercitar bastante Tá legal meus amiguinhos? Lembrem sempre, não é das nossas recomendações Fiquem em casa Se precisar sair use máscara Use álcool em gel Certo? Evite aglomerações Pratique o distanciamento social Porque tudo isso é muito importante Espero que vocês estejam bem E que a gente possa se ver logo logo Bye bye my friends E até o próximo vídeo See you